Conversa com o meu povo E agora José? A expressão é de um conhecido poema de Carlos Drummond de Andrade Mas a mesma pergunta pode ser feita ao José de Nazaré Ou a tantos Josés presentes dentro de nós e em torno a nós Depois do Natal e das festas que correm O que fazer da vida e como aproveitar as muitas lições do ano que está para terminar? Se o cenário do Natal é carregado de ensinamentos Pedimos hoje licença às outras figuras nele presentes Para contemplar de modo especial O homem a quem foi confiada a guarda da Sagrada Família Inspirados por palavras de fogo e simplicidade Pronunciadas pelo Papa Francisco Quando começou o seu ministério de sucessor de Pedro Na solenidade de São José deste ano de 2013 Como vive São José a sua vocação de guardião de Maria Guardião de Jesus Deus da igreja Numa constante atenção a Deus Aberto aos seus sinais Disponível mais ao projeto dele do que ao seu Deus não deseja uma casa construída pelo homem Mas quer a fidelidade à sua palavra Ao seu designio E ao próprio Deus que constrói a casa Mas de pedras vivas marcadas pelo seu espírito E José é guardião Porque sabe ouvir a Deus Deixa-se guiar pela sua vontade E por isso mesmo se mostra ainda mais sensível com as pessoas Que lhe estão confiadas Sabe ler com realismo os acontecimentos Está atento àquilo que o rodeia E toma decisões mais sensatas Nele vemos como se responde à vocação de Deus Com disponibilidade e prontidão Mas vemos também qual é o centro da vocação cristã Cristo Guardemos Cristo na nossa vida Para guardar os outros Para guardar a criação Entretanto a vocação de guardião Não diz respeito apenas a nós cristãos Mas tem uma dimensão antecedente Que é simplesmente humana E diz respeito a todos É a de guardar a criação inteira A beleza da criação Como se diz no livro do Gênesis E nos mostrou São Francisco de Assis É ter respeito por toda a criatura de Deus E pelo ambiente que vivemos É guardar as pessoas Cuidar carinhosamente de todas elas E de cada uma Especialmente das crianças Dos idosos Daqueles que são mais frágeis E que muitas vezes estão na periferia De nosso coração É cuidar uns dos outros na família Os esposos guardam-se reciprocamente Depois como pais cuidam dos filhos E com o passar do tempo Os próprios filhos Tornam-se guardiões dos pais É viver com sinceridade as amizades Que são um mútuo guardar-se Na intimidade, no respeito e no bem Fundamentalmente tudo está confiado A guarda do homem E há uma responsabilidade Que nos diz respeito a todos Sede e guardiões dos dons de Deus Era a palavra Do Papa Francisco Que eu tomo como programa Para todos nós Porque está para começar um novo ano E agora O que fazer Do ano que está para começar? O primeiro passo é reconhecer Que o tempo e as capacidades Foram dadas de presente Deus não precisa fazer previsões Mas oferece um momento depois do outro Com calma Até para permitir-nos curtir cada dia Sua riqueza e suas possibilidades Para a nossa felicidade E sabemos Que se o Senhor não constrói a casa Em vão trabalham aqueles que a edificam Para isso O ano Há de ser preenchido com escuta Com fidelidade à palavra de Deus E discernimento dos sinais Que Ele envia Sabedoria para acolher as lições De cada acontecimento Cada fato Alegre ou triste É carregado de sentido E de apelos de Deus O José que está dentro De cada um de nós Há de escolher Para ser feliz A missão de guardião Ou guardiã Faz bem E realiza a existência De uma pessoa Quando esta Assume responsabilidades Olhando ao redor Para descobrir o bem A ser feito O guardião Toma a iniciativa Para praticar o bem Começa em si mesmo A mudança do mundo E não deixa E não deixa qualquer pessoa Ou situação Sem a marca De sua presença A sujeira da rua O trânsito As plantas E mais ainda As pessoas São de nossa responsabilidade São de nossa responsabilidade Todas as oportunidades Sejam aproveitadas Para fazer o bem E construir Um mundo melhor São José Guardou a Sagrada Família Uma bela proposta Para o Ano Novo Olhando para seus exemplos E contando com sua intercessão É trabalhar por valores Que alguns consideram tradicionais No sentido negativo Recordam-me De uma belíssima canção Do Padre Zezinho Agora falam Do desquite Do divórcio O amor Virou consórcio Compromisso De ninguém E há tantos filhos Que é bem mais Do que um palácio Gostariam De um abraço E do carinho Entre seus pais Se os pais Se amassem O divórcio Não viria Chamam a isso De utopia Eu a isso chamo Paz Volto ao Papa Francisco É cuidar Uns dos outros Na família Os esposos Guardam-se Reciprocamente Depois Como pais Cuidam dos filhos E com o passar Do tempo Os próprios Filhos Tornam-se Guardiões Dos pais Faço sim Um apelo A valores Tradicionais No sentido Bem positivo E provocante Trata-se De uma campanha Pela família E pelo matrimônio Justamente No ano De 2014 Em que acontecerá Um sínodo Extraordinário Dos bispos Sobre a família E a nova evangelização E a nova evangelização Redescobrir na família Os valores Da fidelidade Da fecundidade E da intimidade Tudo fecundado Tudo fecundado Por uma vida De oração E comunhão Com a igreja Nossa vida É tecida Por relacionamentos Com as outras pessoas Quanta gente nova Entrou com tudo Em nosso coração No ano que termina Com São José Aprendamos a viver Com sinceridade As amizades Que são Guardar-se mutuamente Na intimidade No respeito E no bem No ano que vai começar Cultivar o trato De pessoa Por pessoa Aprofundar As amizades Verdadeiras Alegrar-se Com elas Mais do que as listas Existentes Em nossos aparelhos Que constituem Comunidades virtuais Trazer estes nomes Para a realidade Concreta Visitar Ajudar Ouvir Manifestar Ternura E misericórdia Se cada pessoa For ao encontro Pelo menos Uma vez no ano De cada um Dos seus contatos De lista Muito teremos Feito Para um mundo Mais fraterno E mais justo Haverá Mais gente feliz Como o bom Programa De tempo novo Do ano novo Que é dado Por Deus Cada qual Veja bem Como está Construindo De fato Ninguém pode Colocar outro Alicerce Diferente Do que Já está Colocado Jesus Cristo Se então Alguém edificar Sobre esse alicerce Com ouro Prata Pedras preciosas Ou com madeira Feno Palha A obra de cada um Acabará sendo conhecida O dia É a palavra Do apóstolo São Paulo A manifestará Pois ele se revela Pelo fogo E o fogo Mostrará a qualidade Da obra De cada um Aquele Cuja construção Resistir Ganhará o prêmio Aquele Cuja obra For destruída Perdará o prêmio Mas ele mesmo Será salvo Como que Através do fogo Querido irmão Querida irmã Continue conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Querido irmão Querida irmã Nós divulgamos Há poucos dias Com muita alegria O tema Do sírio de Nazaré Do ano de 2014 As peregrinações Do sírio Terão Em seu centro O ensinamento E a oração Do pai nosso Estamos na parte Do catecismo Que diz respeito A oração Como cabia a mim Escolher o tema Do sírio Eu procurei Refletir e rezar E a certa altura Eu me recordei De uma música Do nosso querido Padre Zezinho E do refrão Dessa música Tirei o tema Do sírio De 2014 O sírio De Nazaré De 2014 Terá como tema Uma frase Simples Ensina Teu povo A rezar Queremos pedir A nossa senhora Mãe E mestra Da oração Que nos ensine A rezar O pai nosso Quem inventou Digamos assim O pai nosso Foi Jesus Seu filho E os sentimentos Do coração De nossa senhora Poderão ajudar A rezar Do jeito Que Jesus Quer Ela é a mestra Será a nossa Catequista Será a nossa Formadora Para nós Entendermos Como devemos Rezar Agradando Ao pai do céu A Jesus Seu filho Deixando-nos Conduzir Pelo Espírito Santo De Deus E agora Vamos a algumas Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Perguntas Que foram gravadas Primeira pergunta De uma pessoa Muito querida Dona Arminda Pinho Que é da paróquia Da Santíssima Trindade Dom Alberto Eu queria saber Como viver Plenamente o Natal Por nós somos Tentados A pensar Que o Natal Termina no dia 25 de dezembro Muito obrigado Dona Arminda Eu dou testemunho Que esta é uma pessoa De grande ligação Com a igreja Uma presença apostólica Fabulosa Uma amizade Com os bispos Fora do comum Nós somos muito gratos Dona Arminda Pela sua generosidade Pela sua piedade É na casa De Dona Arminda Que Dom Vicente Fica no Sírio Quando a gente Passa Lá embaixo O povo todo Cumprimenta Faz festa Com Dom Vicente E Eu fico muito feliz De receber a pergunta sua Justamente porque a senhora Já coloca isso em prática Como continuar a vivência Do Natal Aprender a lição Do Natal É a lição Da bondade Da condescendência De Deus Deus que desceu Para viver A nossa vida Que sente as coisas Com o nosso coração A nossa sensibilidade Em relação As coisas De Deus A abertura Para Ele É a continuação Do Natal A nossa prática Da caridade E a senhora faz a pergunta Mas eu sei que a senhora faz Muito isso A prática Da caridade Da solidariedade A sensibilidade Com os outros Especialmente os mais pobres É a forma Do Natal Continuar E o desejo É que efetivamente Esse Natal Que celebramos Nesses dias Continue No ano novo E se multiplique Na vida da igreja Na partilha Na caridade Entre nós A segunda pergunta É de Anderson Santos Da paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Dom Alberto Aqui para nós É verdade Que João Batista Se alimentava De gafanhoto E mel Anderson Você faz uma pergunta Que serve muito Para tantas expressões Bíblicas Eu vou fazer uma comparação Que não é da Bíblia Mas só para nós Entendermos as coisas Quando se fala Que João Batista Se alimentava De gafanhotos E mel silvestre Quer dizer Que ele se alimentava Das coisas Da natureza Das coisas Simples E como é bonito O mel Como essa expressão Gafanhotos Se refere também A outros animais A outros tipos De coisas Que alimentavam Mas isso Queria dizer A sobriedade Dele Mas Uma vez Eu escutei Um professor De ciência bíblica Muito inteligente Que ele diz assim Nós precisamos Ler a Bíblia Mas Nós Devemos Estar atentos Para O contexto O ambiente A linguagem A cultura Na época Ele dava O seguinte exemplo De repente Você encontra Num texto De literatura Atual Escrito Assim Uma pessoa Dizendo Para outra Entrei Pelo cano Quer dizer Alguma coisa Deu errado Entrei Pelo cano E esse professor Frei Carlos Mestres Ele dizia Assim Se daqui A trezentos Anos Alguém Encontra Esse texto E vai dizer Será que As pessoas Lá no século Vinte No século Vinte e um Andavam Dentro dos canos Não Você precisa Ver o que Aquela expressão Significava Numa determinada Época Quando falava Que João Batista Usava roupa Com peles de carneiro Se alimentava De gafanhotos E mel Se veste Quer dizer Que ele era Um homem Sóbrio Aceta Exigente Mas não é Que o evangelho Se preocupava Com a dieta De João Batista Com o O cardápio Da alimentação Diária dele Era a sobriedade A importância Daquele homem Que não buscava Nem ir atrás Das coisas Supérfluas Terceira pergunta É de Dalva Da paróquia De Santo Afonso Maria de Ligório Na Pratinha Dão Alberto Eu gostaria De lhe perguntar Como lidar Com o homem sexual Por ele ser Tanto discriminado E essas coisas Ainda me Surpreendem Muito obrigado Pela sua pergunta Dona Dalva Que ela é muito Provocante E muito séria O catecismo Da igreja católica Ensina Que nós não podemos Discriminar As pessoas Que são homossexuais De um lado Ou do outro Homens Mulheres Homossexuais Lésbicas Toda essa Categoria Essa situação De pessoas Ao mesmo tempo O catecismo Da igreja católica Diz uma coisa Muito séria Que a gente Não discrimina O homossexualismo Ou as pessoas Homossexuais Mas Que a igreja Afirma Com toda clareza Que as práticas Homossexuais Que as relações Homossexuais Não correspondem A vontade De Deus Depois o catecismo Da igreja Diz que A pessoa homossexual Pode se santificar Ela pode ser santa Se ela for caça Da mesma maneira Que eu vou dizer Uma pessoa Que é solteira Não é casada E A vivência dela Tem que ser na castidade Ah, mas é impossível Hoje Calma lá A igreja não vai deixar De afirmar E de ensinar Aquilo que é certo Os frutos Da falta da castidade Da impureza Da promiscuidade Sei lá Quantas coisas A gente quiser falar Os frutos já estão aí Volto a questão Do homossexualismo As pessoas Não sejam discriminadas Mas eu tenho que ter a coragem Como procuro fazer De dizer A pessoas Em tal quadro Com respeito Profundíssimo Pelo mistério Pelo mistério Delas Mas dizer que Se elas são homossexuais Precisam aprender A ser castas Precisam aprender A não praticar Aqueles atos Que são Caraclísticos Do homossexualismo Quer dizer Que a igreja Vai impor Essa sua concepção Que não é invenção Da igreja Vamos olhar Na sagrada escritura Não é uma invenção Da igreja católica As outras igrejas Cristãs Sérias também Elas tem a mesma Perspectiva Nós vamos ensinar As pessoas Que estas práticas Não correspondem A vontade de Deus Eu tenho respeito Pelas pessoas Mas devo ensinar O cumprimento Dos mandamentos Tanto que existe Um mandamento Que diz não pecar Contra a castidade Mas a senhora tem razão Que as pessoas Têm que ser Compreendidas Valorizadas Respeitadas Mas É respeito a elas Dizer-lhes que Se querem viver Realmente como Cristãs católicas Elas não poderão ter As práticas Correspondentes A sua tendência Portanto Esta é a orientação Que a igreja dá Com muita serenidade Também com respeito As pessoas Ieda Jacói Da paróquia De São Sebastião Sacramenta Dom Alberto Eu desculpe Fazer a pergunta Mas Eu gostaria De saber Por que Alguns padres De nossa Arquidiocese Não apoiam Nosso meio De comunicação TV Rádio E o voz Eles apoiam Os de fora E os daqui São uma maravilha Por que Alguns não apoiam Bom Teria Muita importância A gente perguntar A fulano Ciclano Padre A, B ou C O por que Que ele não apoia Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Não se envolvam Tanto com esses meios De comunicação Através Também da sua Pergunta Ieda Certamente Eles ficarão Motivados Aqui no ano novo Comece a dar um apoio Maior Aos nossos meios De comunicação Minha bênção Para todos Com muita alegria Desejando que Esses dias Que nos separam Do ano novo Sejam muito Abençoados E os frutos Do natal Se multipliquem Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém